Estão especulando que o Ramon vai perder esse Olímpio para o Sepakol, gente, exatamente isso. Estamos aqui começando o primeiro Young News. E, gente, eu tô muito animada, tá? Porque todas as segundas eu vou estar aqui com vocês trazendo as principais notícias da semana do meio maromba. Então, atualização de campeonato, notícia, fofoca, treta, tudo o que acontecer no meio maromba todas as semanas. Ah, e inclusive, se sai alguma notícia urgente, vocês também vão me ver aqui no canal fazendo um breaking news. E pra resumir, hoje eu quero falar com vocês sobre quatro temas. O primeiro é a conquista da vaga do Olímpio pelo Tenente Breno, um feito absurdo. E vou falar com vocês também sobre as especulações sobre a possibilidade do Sepakol vencer o Ramon no Olímpio, que é a maior página de bodybuilding do mundo, postou sobre isso. Vou falar também sobre quem são os classificados para o Olímpio até o momento e qual que é o meu top 5. Ah, e vou falar pra vocês também quais são os campeonatos que nós ainda teremos antes do Olímpio, que a gente sabe, né, que tá chegando o Olímpio, tá? Faltam só cinco semanas, tá? Vai acontecendo dia 11 de outubro. E no final eu vou falar sobre um atleta muito conhecido que ainda tem a chance de pegar a vaga pro Olímpio, tá bom? Tem muita gente que não tá sabendo disso, tá? Mas esse atleta vai competir semana que vem, que eu quero ver se vocês sabem quem que ele é. O que vocês acham que vai competir semana que vem? Coloca aqui nos comentários se vocês sabem quem que é essa pessoa. E inclusive, tá, ele é uma pessoa que me bloqueou no Instagram. Eu descobri isso hoje, inclusive. Não, não sei o motivo, não sei se é porque eu elogiei a cinturinha de biquíni que ele tem, né? Não sei se foi isso, pode ter sido, né? Então fica a dica pra vocês, ele tem uma cinturinha bem estética. E antes da gente começar, eu queria deixar um recado pros marombeiros que deixam a trem bolona subir a cabeça e acham que a própria opinião é regra. Se você não concordar com qualquer coisa que eu falar aqui, deixa pros comentários qual que é a sua opinião. Justifica ela, tá? Que eu vou adorar ouvir a sua opinião. Então, assim, justifica a sua opinião porque a gente tem que entender que as pessoas têm opiniões diferentes, tá? Então, assim, antes que venha encher o meu saco, venha encher meu saco com argumentos, pelo menos. Então, vamos falar aqui do tenente, Breno, tá? Porque o cara fez um feito absurdo de se qualificar pro Olímpia logo no seu pró-debuto, tá? E se eu não me engano, dentre os 10 atletas que estão qualificados pro Olímpia já, ele foi o único que fez isso logo no pró-debuto. A gente teve o Menegate, só que no caso dele, ele se qualificou no segundo show depois do pró-debuto, tá? Não foi no primeiro. E, cara, isso é muito legal, né? Porque a gente vê que o tenente é um cara muito querido, né? Então, a gente vê muita gente elogiando ele, ó. A Max Titânio postou aqui, né? Missão dada é missão cumprida, dominando o centro do palco desde as prévias, estreia conquistando a sua classificação. E, assim, muita gente elogiando, tá? O Pinduca, o Renato, o Vitor, o Rossi, assim, muita gente mesmo só elogiando o tenente. As páginas de notícia também postaram, ó. Breno, amador à Olimpia, dois anos de carreira, chegou no Olimpia. Estreia nos palcos 2022, estreia no pró em 2024. E aqui os comentários, né? Sempre tem um falando mal, então esse cara aqui não curtiu o shape de frente, cintura muito larga e a dorsal não tem expansão. Gente, que isso, pô? Cintura larga, logo o Breno com essa cinturinha de biquíni. A cintura dele, inclusive, me lembra até a cintura do Mau Mau, gente, ó. Ó como é que lembra? Cintura, cinturinha finíssima, assim, é o ponto forte do Mau Mau, assim como é o ponto forte do tenente, gente. Olha, ó essa cintura, não tem como falar que é grande. O que é isso? Imagina. Mas falando sério, tá, gente? A gente sabe que a cintura do tenente Breno não é o ponto forte dele, assim, todo mundo sabe, sabe? Não precisa de falar, sabe? Mas ele tem outros pontos que compensam muito essa falha dele. Então, assim, olha o tamanho da caixa torácica dele e outros pontos. Então, assim, o tenente Breno, ele tem muito ponto forte. Não é porque ele tem uma cinturinha de geladeira que a galera tem que ficar zoando ele. Inclusive, vamos dar uma olhada aqui numa parte do campeonato, tá? Ó, vou até pausar pra gente ver. Olha só o conjunto que ele entregou, tá? Pra mim, um dos pontos mais impressionantes dele foi a profundidade dos cortes, tá? Olha as pernas dele, como que estão super cortadas. Ainda mais se a gente compara com o segundo lugar, que foi o Jason Brown, tá? Esse daqui. Olha como que o tenente tá mais condicionado, tá? Então, assim, o shape que o tenente entregou é realmente impressionante. Ó, duplo bíceps de costa. Então, assim, o tenente tava absurdo mesmo. E, claro, que a gente não pode deixar de dar parabéns pro Johan, que vem fazendo esse trabalho incrível com o tenente, tá? Eles até postaram esse vídeo aqui em que o tenente ligou pro Johan, agradeceu e tudo mais. E eu confesso que eu chorei vendo esse vídeo. Olha o nível do que ele falou pra ele. Ele falou assim, eu poderia apostar tudo o que eu tenho na minha vida, mas eu sei que você ganha isso. Então, assim, vocês veem o nível de comprometimento um com o outro, né? Realmente muito impressionante. E ainda coloca essa música extremamente emotiva, né? Pra gente querer chorar mais ainda. E agora eu quero falar com vocês sobre o Ramon e o Sepakol. Por quê? O Olimpia está chegando. Faltam só cinco semanas, tá? Vai acontecer no dia 11 de outubro. E a dúvida começa a aparecer, né, gente? Será que o Ramon vai manter o seu top 2 atrás do Sebum? Será que o Sepakol, será que o Eza, ele vai conseguir ultrapassar o Ramon? E a maior página de fisiculturismo do mundo fez esse vídeo aqui comparando algumas fotos recentes do Ramon, né, que ele postou, e algumas fotos bem recentes do Wesley também. Então, vamos dar uma olhada no que que eles falaram. A couple of interesting stories for you guys today. The first story that I've got for you guys today, the latest physique update from Ramon Dino. And it's crazy to think now we're already five weeks out from the 2024 Mr. Olympia. And I think these updates are pretty significant because we really haven't seen much from Ramon during the course of this Olympia prep. Obviously, the last time that we saw Ramon on stage, the Arnold Classic, where there was that massive upset and he was defeated by Wesley Vissers. Ramon was a little bit off there. Wesley was on, arguably, at his all-time best. And I think that decision really changed. Só uma consideração, tá? Eu ouvi dizer que esse cara aqui, o dono dessa página aqui, ele é bem Wesleyzete. Então, assim, ele adora Wesley e não gosta muito do Ramon, né? Então, assim, são opiniões bem tendenciosas, pode-se sim dizer. Mas, enfim, vamos terminar de ouvir o que ele quer dizer. ...the conversation going into this year's Mr. Olympia. Obviously, Ramon has been the runner-up for a few years now. He's been the guy that a lot of people have talked about as just being next in line, heir to the throne of Chris Bumstead. Chris, we're going to talk about in a minute here. And I think the question on a lot of people's minds going into this year's Classic Physique Mr. Olympia is will Ramon still be that guy that's right there pushing Chris or will it be somebody new like Wesley Vissers because Ramon... Okay, enfim, ele fala mal do Ramon e aí agora ele vai mostrar as fotos recentes do Wesley Vissers. Vamos dar uma olhada e comparar. Gente, vamos lá, né? É incomparável o quanto que as fotos do Wesley estão melhores do que as do Ramon. Ah, mas é porque o Wesley é muito maior que o Ramon? Não, gente. É simplesmente ângulo e iluminação. Não dá pra você comparar uma foto que o cara tá assim com uma luz absurda em cima dele e uma puta edição, né? Que vamos lá, que isso aqui tem uma edição do caramba também com essa foto aqui do Ramon, né? Então, assim, essa comparação que ele fez eu achei totalmente inválida, tá? Os dois não estão nem nas mesmas posições então, assim, nada a ver isso daí que ele falou. Dá pra ver que o cara, né? O dono dessa página é realmente um Wesley Zet como a galera tava falando. E pra confirmar isso que eu tô falando, tá? Que o cara daquela página tá viajando sobre a opinião dele do Wesley ser tão melhor do que o Ramon assim eu peguei um trecho do Tamer no MonsterCast, tá? Isso daí aconteceu ou anteontem há uns três dias atrás, mais ou menos ele dando a opinião dele sobre o Ramon, tá, gente? Vamos dar uma olhada nisso. Sem dúvida, os dois melhores atletas do mundo na Classic Physique são o Ramon e o Cibama. Ninguém, 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 ninguém na categoria tem uma genética como o Ramon e o Cibama. Por isso que foi realmente um crime, na minha verdade o que aconteceu com o Ramon no Arnold. Ele não tava no melhor dele. Ele jamais no melhor dele perderia pro Wesley. Eu acredito que a única vez que ele vai perder pro Wesley ele precisa tá mal pra perder pro Wesley. Então eu acredito que isso não vai acontecer novamente no Olympia. Eu acredito que no Olympia ele vai tá no melhor. É, galera. O Tamer está falando que ele acredita que o Ramon não vai mais perder pro Cipacol que ele só perdeu porque ele realmente tava muito mal, né? A gente sabe, né, que o Tamer é um dos produtores do Olympia ele é um árbitro, então assim, a opinião dele importa muito, muito mesmo. Então assim, a gente pode esperar que se o Ramon, ele realmente evoluir, fazer uma preparação legal não tenha a menor chance dele perder pro Cipacol. E agora vamos falar sobre quais são os 10 brasileiros qualificados para o Olympia da Classic, tá? E as páginas de Notícia Maromba, elas fizeram um esquema aqui que eu achei muito interessante, tá? Então elas fizeram como se fosse uma seleção brasileira da categoria Classic. Então vamos ver quem que é essa galera e se tá faltando alguém, se vai dar tempo de mais uma pessoa se qualificar, tá? E como eu já disse, eu sei que tem uma pessoa que vai competir semana que vem não sei se vocês sabem quem é, se vocês sabem, coloca aqui nos comentários mas vamos ver quem que é a galera. A gente tem aqui, né, o Ramonzito obviamente como atacante, não preciso nem de explicar o porquê, né? A gente tem aqui também o Menegate que assim, é um cara super novo uma grande revelação, tá? Então eu tô bem curiosa pra saber como que vai ser ele nesse Olympia. A gente tem aqui desse lado o Fábio Júnior que tem umas costas, na minha opinião, muito absurdas mesmo só que assim, faltam algumas coisas ainda e ele flerta em seu Open, tá? Então ele tem essa característica dele. E a gente tem aqui do outro lado o Zancanelli ou Zancanella, famoso primo do cavalo brincadeirinha, Zancan mas é gente, o Zancan assim, é um exemplo de trabalho duro, tá? A gente vê que ele tá evoluindo cada vez mais ele tem um porém que ele é um pouco estreito mas com o trabalho do pacho a gente vê que ele tá evoluindo cada vez mais então assim, só tende a melhorar tô muito curiosa pra ver qual vai ser a classificação dele no Olympia a gente tem aqui o Livinho que eu sinceramente acho que o Livinho tem uma das linhas mais impressionantes, tá? o Livinho tem uma linha absurda eu já falei isso pra ele várias vezes, tá? ele é muito equilibrado também então assim, gosto muito do shape do Livinho a gente tem aqui o Menegate, né? que a gente sabe que é essa revelação toda inclusive ele tem uma genética que já foi comparada a do Ramon, tá? não sou eu que tô falando isso foram algumas pessoas no meio que já falaram isso principalmente em questão de arredondamento muscular, tá? então assim a gente ainda vai ouvir muito falar do Menegate a gente tem aqui também o Gabriel GGP não é GPP como muita gente acha e a gente tem aqui também o Tenente, né? o Everson Costa o Javorski e o Eric, tá? que o Eric ele tem uma linha muito boa só que eu acho que ele precisa de mais proporção só que isso se deve muito ao fato dele ser da Menegate Fizik há pouco tempo e agora ele ter migrado pra Classic, né? então é uma questão de trabalhar mais um tempo nisso e se vieram falar nada mas eu não concordo com você eu acho que você tá falando merda quem é você pra falar isso? então bota aqui nos comentários qual que é a sua opinião então assim usa argumento válido vamos conversar vamos discutir sobre isso tá? aqui eu tô dando a minha opinião tá? não sou especialista em nada então assim você também não é então dê sua opinião nos comentários e a gente conversa sobre isso e agora eu vou falar pra vocês qual que é o meu top 5, tá? então vamos começar obviamente pelo Ramoncito em primeiríssimo lugar em segundo lugar eu colocaria o Zanka pelo histórico dele mas o Menegate ele é uma ameaça também tá? então eu ficaria entre o Zanka e o Menegate em terceiro no caso quarto né? já que eu falei já 3 em quarto e quinto lugar eu coloco o Fábio Júnior se ele tiver melhorado as pernas dele pra brigar com o Tenente Breno só que agora pensando em um top 10 quem dessa galera eu colocaria num top 10 geral do Olimpia? o Ramon obviamente né? e agora dessa galera quem eu acho que pode entrar ficaria entre o Zanka e o Menegate então assim eu acho que algum desses dois vai entrar no top 10 só que eu acho que ainda vai ser o Zanka principalmente porque ele é muito conhecido nesse meio é amigo do Tyler e tudo mais e a gente sabe né gente que conta muito essa questão de você ter uma amizade no meio né? inclusive eu queria até trazer um questionamento pra vocês vamos imaginar que a gente vai fazer um Mister Olimpia e vai colocar um saco na cabeça de todo mundo todo mundo vai ficar com um saco na cabeça ninguém sabe quem é quem eu sinceramente acho que o resultado seria muito diferente tá? porque a gente sabe né que essa questão dos árbitros conhecerem as pessoas tem todo um pré-julgamento antes então a galera acaba julgando muito pela credibilidade que você tem no cenário tá? então assim eu acho que pelo fato do Menegate ainda não ser muito conhecido e tudo mais eu acho que ele não entra no top 10 mas não sei posso estar errada qual que é a sua opinião quero muito saber sua opinião tá? coloca aqui nos comentários e agora sobre a Open gente nós só temos o Brandinho lá representando o Brasil na categoria Open né? então assim o Brandinho é o único na Open por enquanto tá? que eu ainda vou falar pra vocês quem pode ser o próximo atleta conseguir uma vaga pro Olympia tá? ele é da Open uma dica já pra quem ainda não sabe quem é o cara que vai competir semana que vem e olha eu ouvi dizer tá? que a gente também tem um concorrente à altura do Brandão que tá andando com a galera da Maromba já tá treinando pra conseguir alcançar ele e sabe qual que é o nome desse cara? gente vocês não vão acreditar é um Togge cremosinho gente olha só o shape do cara e aí ó o amigo dele é o Togge cara não dá pra levar a sério esse vídeo enfim né gente dá pra ver que é zoeira e assim é simplesmente um vídeo que eu achei por acaso apareceu pra mim e eu não podia deixar de mostrar isso aqui pra vocês que não tem como eu ver isso aqui sozinha mas enfim cara imagina imagina se a gente colocasse o Brandão ao lado do cremosinho no palco seria uma comparação incrível nossa eu adoraria ver eu pagaria pra ver isso inclusive mas enfim gente a dúvida é será que o Brandão vai conseguir se manter no top 10? olha essa foto aqui dele foi há 10 horas atrás então a gente dá pra ver que o cara tá no caminho mesmo tá faltando só 5 semanas pra olímpia e o que vocês acham gente eu quero a opinião de vocês coloquem nos comentários tá eu na minha humilde opinião eu acho que ele vai ficar entre sexto oitavo lugar por aí eu chutaria lá pra um sétimo mais ou menos mas quero a opinião de vocês tá coloca aqui nos comentários e agora eu quero falar com vocês quem que é o outro atleta open que pode conseguir a vaga pro olímpia ainda esse ano gente exatamente isso os shows pra conseguir vaga estão acabando mas esse cara aqui ele vai competir no UK Pro tá que vai acontecer semana que vem e o nome desse atleta é o William Martin gente esse cara aqui exatamente isso gente vocês acham que ele tem chance de conseguir pegar essa vaga pro olímpia ainda e assim eu até queria mostrar mais fotos pra vocês só que meio que eu estou bloqueada né pois é gente o Williamzinho me bloqueou não sei porquê não sei se ele não gostou que eu elogiei a cinturinha dele de biquíni é um vídeo que eu fiz um vídeo um tempo atrás mas assim só elogio gente assim eu quis exaltar um ponto tão positivo que ele tem que é aquela cinturinha de biquíni enfim eu acho que ele não gostou e me bloqueou então eu não consigo mostrar mais atualizações pra vocês até porque esse vídeo aqui é de 22 semanas atrás mas enfim queria contar essa novidade pra vocês e pedir William me desbloqueia que isso era só brincadeira eu tava eu tava brincando enfim gente comenta a opinião de vocês vocês acham que ele vai conseguir ou não pegar essa vaga pro olímpia e por último eu quero comentar aqui com vocês quais são os shows que nós ainda temos que qualificam pro olímpia tá tô aqui na página da IFBB e eu vou mostrar pra vocês quais são os shows que nós ainda temos a gente tá aqui em setembro o Itália Pro aconteceu esse final de semana a gente vai ter o UK Pro que vai ser final de semana que vem que é onde o William Martins vai competir tá a gente também tem o Legion Sports Fast Pro o França Pro também Daytona Masters Pro e depois o Mr. Olimpia então a gente tem um, dois, três, quatro a gente tem quatro campeonatos só até o Olimpia então o que que vocês acham gente será que algum brasileiro ainda vai conseguir pegar a vaga pro Olimpia quero a opinião de vocês viu coloca aqui nos comentários e aqui é a data do Mr. Olimpia tá que vai acontecer no dia 11 ao dia 12 de outubro lá em Las Vegas eu estou bem animada sinceramente tô muito curiosa pra ver como que vai ficar esse tanto de Classic Brasileiro no Olimpia como que vai ser a classificação do Brandão tô muito 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 ansiosa pro Olimpia mas é isso galera esse foi o primeiro Young News tá um resumo das principais notícias marombas dessa semana e comenta aqui embaixo se você acha que faltou alguma notícia qual foi essa notícia e eu vejo vocês na próxima segunda e eu vejo vocês